A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometesteis. O céu e a terra estão muito unidos. O nome do Pai seja santificado, venha o seu reino, a sua vontade se realize aqui na terra e no céu. Todas as vezes que rezamos o Pai nosso, nós trazemos para junto de nós a realidade do céu e comprometemos a nossa existência em praticar aquilo que a oração põe em nossa boca. E nós aprendemos a pedir com confiança. Se a paixão pelo reino de Deus, pela vontade do Senhor, pela chegada do seu reino existe em nosso coração, para santificar o nome de Deus, nós espalhamos o perdão aqui na terra, nós nos entregamos confiantes à sua providência, que nos dá o pão para a alma e para o corpo. Nós acreditamos que só o Pai do céu nos livra da tentação e nos livra de todo o mal. Que bom ser estimulados assim, a confiança na providência e a oração cheia da certeza que vem do fato de sermos filhos de Deus. É a palavra de vida eterna.